Ai meu Deus do céu, como usuário sofre né? E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ PortoTec E hoje, eu queria conversar com vocês, hoje eu vou orientar, tá? Orientar vocês que estão querendo comprar um smartphone, tá? Ah, eu quero comprar um Xiaomi pra mim, Ciro, que Xiaomi que eu compro? Eu não vou te falar o modelo, eu vou te falar as especificações de cada linha Como cada linha da Xiaomi funciona, porque aí você tira as suas conclusões e vai no que você quer, tá? Lembrando que tudo que eu falar aqui, vai ser relacionado a global, perfeito? Por que isso, Ciro? Rinite tá matando Por que isso, Ciro? Por que que tudo que você falar aí vai ser relacionado a global? Por que, jovem, você não mora na China, tá? Apesar que eu gosto de usar a MIUI chinesa, ainda tô correndo atrás do módulo, de alguma coisa Pra me usar a câmera na Beta China, aqui no meu Mi 10T Lite Celular maravilhoso, cara Mas tem esse, um pequenininho problema Sabe? Eu ainda vou resolver E, é, você compra o celular aqui, tá? Ah, Ciro, mas eu posso comprar chinês, beleza, cara, mas você tem que entender uma coisa Eu vou falar das nomenclaturas do Ocidente, tá? Então, vamos supor, ah, o Redmi K40 é um topo de linha, mas ele é Redmi, ele é Redmi lá na China Aqui, ele é, sei lá, ele é o Poco F3? Qual o celular que é o Redmi K40 aqui? Poco F2? Nem sei, cara, sério, nem sei Coloca nos comentários aí, qual que é o Poco F... o Poco... Pouco O Redmi K40 aqui, global, ok? Eu não sei de tudo também, eu sabia, esqueci, tá? Vamos lá Vamos pegar um exemplo que eu tenho aqui em mãos, tá? Redmi Mi 9T Pro, Mi 9, Mi 10T Lite 5G Lá na China, ele é o Redmi Note 9 Pro 5G, fechou? E na Índia, ele é o Mi 10i, não sei porque na Índia muda Mas beleza, vamos lá Vamos começar pela linha Redmi, que é a primeira, tá? Vamos pegar aqui a pirâmide, a linha Redmi, a base da pirâmide Redmi, há muito tempo, foi uma linha da Xiaomi Uma linha, uma nomenclatura de smartphones Por exemplo, a Samsung não tem a linha A, a linha M e a linha S Então, a Redmi era a linha A da Samsung A linha de entrada Ciro, mas o Redmi K40 não tem um processador top? Você tá falando que ela é de entrada? Gente, eu tô falando da linha, linha Redmi É a linha de entrada, tá? Depois que eles viram que a Pocophone deu certo Como uma marca à parte A Xiaomi dividiu, separou a Redmi também E o primeiro celular da linha Redmi A linha Redmi O primeiro celular foi o Redmi Note 7 Com sucesso, cara, sucesso E a Xiaomi investiu nisso De deixar a linha Redmi como a linha de entrada Certo? Comprando um Redmi, você vai ter que entender algumas coisas Você vai entender que São poucas atualizações Mas, assim, mas a atualização do Redmi Note tal todo dia Jovens, eu tô dizendo atualizações grandes, tá? Atualizações de MIUI Atualizações de Android São poucas No máximo, duas atualizações de Android E três ou quatro de MIUI Contando com a que vem, tá? Isso tudo eu tô falando Contando com a versão que vem Perfeito? Então vamos supor Eu comprei meu Redmi Note 10 Ele veio no Android 11 Eu vou receber o Android 12 Possivelmente o Android 13 Quando eu digo possivelmente É porque tem alguns celulares da linha Redmi Que não atualizam mais de uma versão O que era padrão há um tempo atrás O Redmi Note 9 Note 7 Ele veio no Android 9 Ele recebeu o Android 10 E acabou, tá? O Redmi Note 8 foi uma exceção Ele recebeu o Android Ele veio no Android 9 Recebeu o 10 E recebeu o 11 Então ele foi uma exceção E a Xiaomi vai fazer mais exceções agora com o Android 12 Pelo que eu sei Pelo pouco que eu li Parece que Redmi 9 9A Redmi 9T Parece que Parece Eu tenho um vídeo Vou deixar linkado aí nos cards Ou aqui na descrição Que celulares da linha Redmi 9 Que vão receber o Android 12 São apenas os mais graduados Tá? Os mais topo de linha da linha Redmi Chegamos num ponto interessante Topo de linha da linha Redmi Cada linha Seja ela de entrada intermediária Ou premium Ela tem dos seus celulares de entrada Até o seu celular topo de linha Entendeu como é que funciona a parada? Vocês entenderam como é que o negócio é agora? Então é isso As linhas tem os celulares de entrada Até os topo de linha Você tem um Redmi Na linha Redmi 10 Foi uma bagunça Porque O Redmi Note 10 Seria o de entrada O Redmi 10 Seria o intermediário Redmi Note 10 Pro Intermediário premium E tudo que tiver aí no meio Tá dentro das nomenclaturas Ou seja Redmi Note 10 Note 10S Note 10 5G Note 10T Acho que tem isso também Eles são os de entrada Da linha Redmi Note 10 Depois vem a linha Redmi 10 Que ficou sozinha ali Abandonada Ninguém gosta dele Tava sozinho Que já veio com um processador melhor Apesar de ser MediaTek Nem é tão melhor assim Que é o MediaTek G88 Hélio G88 Que nunca vai ser melhor Que o Snapdragon 678 Tá Não venha com essa E Nós temos o Redmi Note 10 Pro E o Pro Max Que esses são os topo De linha Da linha Redmi Tá Lembrando Global Certo E a gente tem No Redmi 9 Tem o Redmi 9 O Redmi 9A O Redmi 9 Redmi 9T Se eu não me engano Redmi Note 9 Que pra mim Nossa Tem que gostar de falar E o Redmi Note 9S O Redmi Note 9 Pro E o Pro Max Consequentemente Aí subindo escadinha Entenderam como é que funciona A linha Redmi E a linha de entrada Nós chegamos na linha intermediária Que seria a linha Poco Que são celulares Custo-benefício Ah, tem outra coisa que eu esqueci também da linha Redmi Recursos limitados Tá Então na linha Redmi Só pra complementar aqui Antes de eu chegar na linha Poco Tá vendo que dá pra fazer vídeo sem roteiro Linha Redmi Você vai ter Menos atualizações Menos recursos Configurações interessantes Preço bacana E celulares Bonitos Práticos Tá Celulares bacanas Os celulares em si São legais São bacanas Bonitos Práticos Tem funções Ele tem configurações interessantes Mas tem Atualização Pouca atualização E poucos recursos Primeiro que eles Que eles capam as coisas É na linha Redmi Tá Pra Pra entrar No nicho dela De entrada Entenderam como é que funciona Intermediários Linha Poco Que aí você tem Ah, tem o Poco M2 Tem o Poco M3 Que são celulares de entrada Mas aí você já começa a ter o Poco M3 Pro Que é intermediário Você começa a ter o Poco X3 Poco X3 NFC Que são intermediários Poco X3 Pro Que é o intermediário premium Apesar de trazer um Snapdragon 860 Ele é Na grade da Xiaomi Intermediário premium Presta atenção Enquanto a Samsung Colocava lá o J8 Como intermediário premium Pois não é Dreads 450 A Poco Coloca O Poco F3 Pro Como intermediário premium Presta atenção nisso Então você tem a linha Poco Que é a linha intermediária Tá Intermediária É o que fica no meio Você vai ter Poco Launcher Né Vai ter Poco Launcher Recursos interessantes Celulares mais robustos Celulares mais robustos Que a linha Poco Ela traz celulares com uma pegada mais robusta Que eu não sei se tem Você traz aí Processador É Tampas de plástico Que você não gasta nem capinha Que é o caso do Poco M3 Eu se eu tivesse um Poco M3 Eu nem capinha usava Não gasta Tá É um celular lindo Mas dá muito problema Todo mundo sabe Nem vou entrar em problemas aqui Tá Então você tem Recursos interessantes Recursos intermediários Celulares com construções mais robustas Mais voltadas Mas é Eu acho a linha Poco Muito Como é que fala Não é Não sei a palavra Sabe Uma linha mais Mais bonita Assim Um design mais Chamativo Sabe aquele escrito Poco Grandão Atrás do smartphone É uma linha mais Tá aí Eu tenho um Poco É isso aí Tá vendo Então eu acho a linha Poco Essa linha intermediária Que Chama um pouco mais atenção Um pouco Poco mais atenção Chama mais atenção Tem recursos bacanas E tem processadores melhores Tá Porque a gente tem pouco Com o Snapdragon 860 E 870 Que é o caso do Poco F3 Tá Que lá na China É o 11i 11x Sei lá Né Mas então vocês entenderam Então você tem aí Um nicho intermediário E o intermediário Ele tem o Intermediário de entrada Até o intermediário High-end Topo de linha Você tem o Poco M2 Com processadores Nébriaga 450 Ou 470 Não sei Até o Poco F3 Com processadores Nébriaga 870 Então entenda isso Se você quer comprar um pouco Você vai ter Um celular intermediário Com recursos intermediários Atualizações Varia bastante Mesmo igual a Redmi Alguns pouco atualizam Mais do que os outros Tá Sempre Eu só não me engano A linha Poco passada Era Era Duas versões De Android Contando com Duas versões de Android Três versões de Android Nébriaga 970 Contando com a que vem Mais duas E quatro atualizações De MIUI Que é isso aí Tá Então você vai ter Atualizações Interessantes Só que Na linha Poco Você tem um problema Que tá vindo Na linha Redmi Também Só aparelho Global Você só vai ter Um aparelho Da linha Poco Dessa Leva de agora Que tem versão chinesa Que é o Poco F3 O resto Só tem versão global Mas eu não Eu falei que eu não ia Entrar nisso Então vamos falar Só de global Aqui E você tem a linha Premium Top Que é a linha Xiaomi Que antes era a linha Mi Só que agora é Xiaomi Onde você tem Mi Note Mi Pro Mi T Mi T Lite Mi Lite Mi Pad Tem até tablet Nessa linha Tá Então a linha Xiaomi Que é a antiga linha Mi São os high end Você não vê processador Processador de entrada Na linha Mi Só processador Intermediário Premium Pra cima Tá Então qualquer Mi Com processadores Nebdrex 720 É um intermediário Premium Eu não esqueço O meu Mi 9 Lite Ele era Ele era perfeito Olha só Ele recebeu Mi UI 12.5 Completinha Na global O celular O celular de 2019 A galera reclama Já Mi UI Nunca tive esse problema Com o Mi 9 Lite Nunca tive problema No Mi 9 Lite De versão De MIUI Capada E da mesma forma O Mi 8 Lite Também Pra época dele Ele era muito bom Ele tinha Mais Mais fôlego Assim Ele era basicamente O Note 7 Só que da linha Mi Só que a linha Mi 8 A Xiaomi fez Um aranzé Com essa linha Mi 8 Na Mi UI 12 Que eu Eu não entendi Por que que ela fez isso Tá Mas a linha Mi 9 Pô Quem tem Mi 9 Hoje Tá nadando de braçada Linha Mi 9 Mi 9 Lite Mi 9T Que é o Redmi K20 Mi 9T Aparelho Foda Blindado tem um Aparelho muito bom Mi 9T Pro Celular sensacional Mi 9 Lite Só o Mi 9 SE Que tem um probleminha Na tela Que costuma dar Um estoque fantasma Mas da linha Mi Assim Todo mundo teve Quem reclama Cara De linha Mi Me desculpa Mais gente Que não sabe usar Tá Eu não tive problema Nenhum Com meu Mi 9 Lite Eu só vendi Meu Mi 9 Lite Porque eu estava Com os planos De comprar O Mi 10T Que é que eu comprei Mas Eu tô com o Mi 10T Lite Aqui Celular na Global Ele é sensacional Ah sim Então por que que você Tirou a Global Eu tirei a Global Porque eu não gosto De algum Global Eu não gosto Apesar Pode vir redondinha Mas eu não gosto Eu acho que falta recursos Mas não recursos capados Mas recursos que não vem Normalmente na Global Isso é uma coisa minha Tá Então jovens Vocês entenderam E a linha Redmi Ela não tem O de entrada Ela só tem intermediário Intermediário Prêmio E top de linha Então se você quer Todos os recursos Se você quer mais recurso Mais atualização Mais suporte Mais desempenho Mais beleza Também Mais beleza Mais tudo Pega a linha Mi Desembolsa Grana Pra caralho É dois mil reais No smartphone Dois mil e quinhentos Dois mil e quinhentos Pau no smartphone E pega a linha Mi Entenderam Como é que funciona Recapitulando Linha Redmi Linha de entrada Você vai ter pouca atualização Recursos capados Vamos dizer assim Recursos capados E celulares interessantes E custo-benefício Linha pouco É a linha intermediária Celulares bacanas Configurações interessantes Uma linha mais engajada Ali com público jovem Vamos dizer assim Preço intermediário Varia muito Né E tem o intermediário De entrada Até o intermediário topo E linha Mi Que é a linha Xiaomi Que são os topo de linha Mesmo tendo um Snapdragon 710 Ele vai receber Mais recurso Mais atualização Mais coisa Do que o Redmi Lá com o Snapdragon 730 Porque são as linhas Entendeu? Intermediária Entrada intermediária E premium Fechou? Bom galera Espero que vocês tenham entendido Muita gente confunde Essas coisas Acham que vai comprar Um Redmi Ele vai ter os recursos Da linha Mi Acho que vai comprar um pouco E o pouco vai vir Igual o Redmi Então é bom a gente entender Isso aí Antes de comprar um smartphone Tá? Porque aí você vai ver O que vai entrar mais No seu orçamento Fechou? Bom galera Então é isso aí Quem gostou Eu sei que com o vídeo cumprido Mas o vídeo importante Quem gostou Dá o like Inscreve no canal Grande abraço Todos vocês Fiquem com Deus E tchau